E pode ser que isso esteja fora da sua bolha, porque assim, eu fiz uma pergunta dessa, acho que foi pra Naila, né, Consciência, e ela falou assim, olha, pra mim é até difícil responder porque isso, tipo, tá meio fora da minha bolha, né, então quando você passa, você parte de algumas tribos, né, às vezes tem alguns conceitos que saem fora da sua bolha, do seu escopo, né, e aí me lembrou aqui uma coisa interessante, né, então assim, é, você falou uma coisa, né, fala assim, fala, poxa, de repente a mulher, ela quer um cara, sei lá, ela tá aqui, ela quer um cara aqui, mas tudo bem, pode ser que tem uma mulher que tá aqui em cima e quer um cara aqui, um cara mais alto ainda, tá, então assim, a nível de, talvez, ambição, a nível financeiro, sei lá o que, né, por isso que eu te falei, eu não sei se isso tá dentro da sua bolha, é, da sua bolha social de pessoas que você convive, né, mas o que a gente tem visto muito assim, ó, a gente vê muito, nessa geração TikTok, essa geração Instagram, essa geração mais moderna, né, mulheres exigindo muito e dando muito pouco em troca, entendeu? Então assim, vou te dar um exemplo, eu quero um cara com aquele corpo ali que ganha mais de 10 mil por mês, que seja um empresário, que tem um carro XYZ, aí eu falo, não, tá bom, mas o que que você tem? Ah, mas eu sou mulher, tá, mas pelo fato de você ser mulher, você quer tudo isso, meu, 5% da população não ganha 10 pau por mês, e aí você quer um cara, mas só por você, o que que você traz pra mesa, né? Então por isso que eu tô te falando, assim, não sei se faz parte da sua bolha isso, mas não sei se você nota isso, né? Então assim, tudo bem a mulher querer um cara que ganha 100 mil por mês, mas cara, esse cara também tem mais opções de escolha, um cara que ganha 100 mil, ele pode escolher muita mulher, então assim, qual mulher que ele vai escolher? Então assim, o que que ela, o que que ela como mulher traz pra mesa, no mesmo patamar, né, no mesmo calibre de alcance, digamos, né? Não sei se você percebe, tipo, hoje, no contexto moderno, essa dinâmica, né, tipo, da mulherada querendo muito, quer os melhores caras, mas peraí, quem que é você na fila do pão? Como diria a consciência, né, consciência? Quem é você na fila do pão, né? Eu acho muito elegante quando tá num jantar, e isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça recentemente, baseado inclusive nesse tipo de pergunta que você tá me fazendo. Tá, beleza, eu quero isso daqui, mas e aí? Quem sou eu hoje? Quem eu estou hoje? Que tal eu ser a mulher certa? Porque daí eu aumento também as minhas escolhas. Eu posso escolher. Agora, quando que eu posso escolher? Quando eu me coloco numa posição de me cuidar à altura do que eu quero alcançar. Boa, boa, gosto, gosto, curti essa visão. Então, assim, imagine assim, no jantar, eu achei, isso eu achei fantástico e eu já coloquei na minha vida, que é o seguinte, tá lá o homem, né, tá a mulher, jantou, tá tudo bonitinho, beleza. Normalmente, o que que a mulher pensa? Ah, eu gastei quanto com maquiagem? Quanto custa a minha bolsa? Quanto custa a minha roupa? Você vai ser cancelada, viu? Mulherada feminista, fica de pau em cima de você, fala, ah, eu gastei tanto de make pra ir ver o cara. Fala, mano, faz parte do jogo, mas vai, continue. Tá, é que eu atendo mulheres. Vai sem make, então, né? É, ué, lógico, nem vai, nem fica em casa. Eu atendo mulheres e eu entendo a mente feminina também. Mas, no caso agora, a gente tá falando com o seu público masculino. Isso, deve ter, não, tem, temos mulheres aqui também, obviamente. Tem mais mulher no chat do que homem. Mulheres estão batendo palma pra você, viu? Parabéns. É, não, porque, cara... Não sou perfeita, mas também. Não, mas batendo palma no bom sentido. É, a gente precisa trazer esse assunto, cara, porque tá muito, tá muito assim, igual você... Não sei se você ia fazer uma... se você ia elogiar essa questão, tipo, de colocar a conta da maquiagem e... Não, eu vou chegar, vou chegar. Ah, então tá. Pessoal, só pra desculpa te cortar, ninguém acertou a sua idade ainda, tá? Deram 35, 47, 39, enfim, ninguém acertou, gente. Além do... Tchau, mamã. Esses dias me deram 22, eu fiquei feliz. Então, bora lá. O que acontece? A mulher, muitas vezes, ela foi ensinada a receber, na parte positiva, o homem pagar a conta. E isso conversa com aquela ideia, ah, segurança, o homem escolheu... O homem teve todo o trabalho, pensa assim comigo, mulheres, ele teve todo o trabalho de escolher o lugar, quando o homem escolhe o lugar, porque tem vez que é a mulher que escolhe. Mas imagina, imagina essa situação, essa cena, o cara escolheu o lugar. Vamos começar com o homem, escolhendo até pra manter a questão da liderança, da... Isso, pelo menos o primeiro encontro, o cara escolheu, né? Tá, ele foi lá, ele escolheu um lugar, ele viu mais ou menos as coisas que você postou no seu Instagram, os tipos de lugares que você vai. Vamos supor que ele tá afim ou de te levar, né, pros finalmentes, ou porque ele tá afim de te agradar porque ele gostou de você, você já tinha ali tido uma conversa e tal, enfim. Ele escolheu um lugar muito bacana, levou você naquele lugar, você adorou, você gostou e tudo mais, tá tudo fluindo, ele te tratou bem, vocês estão ali no flow, houve atração, beleza, rolou até um beijo e tal. Não é obrigado a rolar esse beijo, você tem que ver se ele merece, se tá em sinergia com o que você quer. A mulher, ela tem que saber o que ela quer. Ela não pode deixar a carência dominar. Se a carência dominar, isso vai te levar a as maus lençóis, literalmente. E a carência dominando é perigosa, ela é melindrosa, porque você pode se apaixonar e, tipo, nossa, não tinha nada a ver. Por um zero ela, só por pura carência, né? Não tinha nada a ver. E você ir pro buraco. Por quê? Porque quando a mulher se apaixona, e o homem também, a paixão muitas vezes cega. Tá, aí o homem chegou ali na hora de pagar a conta. Nossa, daí o que a mulher normalmente faz? Não faz nada, em geral. Ela deixa o homem se virar. Vai no banheiro. Peraí, deixa eu te dar um pulinho no banheiro. Retocar maquiagem. Até eu vou às vezes, cara. E aí, assim, você quer ser diferente? Você quer mostrar o seu diferencial? Sai do senso comum. Quer bugar a mente do cara? Pega a sua bolsa na hora. E ameaça que você vai pagar. Ainda que você não vá. Mas tenha o seu próprio dinheiro também. Mostra que você também é uma mulher financeiramente estável. Ou que tá em busca de ser. Porque você também vai tá passando pra ele a ideia de que você é uma mulher independente, financeira. Que você não tá com ele só por causa que ele te leva num restaurante chique. Só porque ele tem o carro top. Ou só por causa do que ele tem te oferecer. E sim porque você gosta da presença e da companhia dele. Esse tipo de perfil que você falou, dos 100 mil pra mais, etc. Ele não quer que as pessoas estejam com ele por causa do dinheiro dele. E ele tá certíssimo de escolher muito bem com quem ele vai ficar. Porque só ele sabe o suor sagrado que ele se dedicou pra chegar ao patamar que ele chegou. Então ele não vai dar esse posto pra qualquer uma. E ele tá certo, não tira razão. Justo, boa. A mesma coisa a mulher. Muito bom, ó. Tem uma frase do Luiz Cavalcante. Você tá louco pra falar de novo? Já vai falar. Fale. Tô lembrando. O que que você tá rachando, Bíblia? Tô lembrando. No dia que saiu com a menina. Deixa eu ver se passa o cartão. É foda, mano. Pelo amor de Deus. Peraí, vai. O povo tá risada. Peraí, vou deixar isso aí pro final, então. Peraí. Continue aí o que você ia falar. E aí, no caso, a mulher, ela ameaçar ali e tal. Se o homem, ele topar que ela divide e tal, você já tá sacando alguma coisa sobre ele também. Naquele momento. Concordo. As intenções dele, ou se ele gostou do jantar, ou se ele não gostou, tudo. Você já tá fazendo ali, você tá sacando no ar o que que tá acontecendo. Se ele tiver no masculino dele saudável, no lado provedor, vamos assim dizer, ele falar de jeito nenhum. Eu pago. Imagina, eu que te convidei. Ou etc. E você, na hora, você agradece. A mulher agradece. Abre um sorriso de ponta aqui. Foi maravilhoso. Você já vem com aquela voz doce. Cara, repete essa coisa do agradece. Sabe por quê? Olha aqui o consciência. Olha só que visão legal. Tem um brother meu, Luiz Cavalcante. Luizão, braço velho. Ele fala o seguinte. O homem de valor paga a conta, a mulher de valor se oferece para pagar. Não é que ela paga, mas ela se oferece para pagar. Eu achei uma visão muito foda que ele falou uma vez. O homem de valor, ele paga a conta e a mulher de valor, ela se oferece para pagar. Para dividir a conta, pelo menos, viu? Vamos dividir, né? Mas a questão, você falou, tipo, da atitude, né? Então, ter atitude. Boa intenção, né? Às vezes ela não precisa... Boa intenção, é... Elas precisam nem falar que vai pagar. É o gesto. Exato, o gesto. Exatamente. E aí você falou uma coisa muito interessante, cara. Muito interessante. Que às vezes eu dou uma cacetada na mulherada. Que eu falo que... Só mais uma coisa. Vai, vamos cortar na outra, então. Vai, vambora. Vamos lá, pode falar. Isso é uma coisa que eu não fiz, mas eu tô louca pra fazer. O que é? Pagar uma conta? É. Eu tenho uns boletos aqui em casa, quer pagar? Tipo assim, eu acho... Agora tá passando a doença. Assim, imagina... Olha, imagina. Imagina um rapaz desse que você tá desenhando aqui. Aí ele tá lá... Bonito o cara, hein? Se quiser te apresenta o que esse cara... Aí, Luizão. Aí imagina. Tá o rapaz, tá o jantar, não sei o que lá. Ainda não é o momento de pagar a conta. Mas aí a mulher se retira, vai no toalete. Paga tudo. Volta. Aí ele pede a conta. Tipo, tá pago. O cara vai ficar, tipo, como assim? Não, eu paguei. Tipo, vai bugar a mente do cara. 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 Tipo, vai bugar a mente do cara.